Aqui é o Trapagá Square, a famosa praça dos 4 Leões, que é um 4 Leões aqui na ponta dela. Lá em cima a estátua do outro. A espinha ali da Keshred ali é a Embaixada do Sul da África. Aqui é um centro, e lá embaixo, no final lá embaixo é o Big Bang. Aqui na esquina, essa primeira aqui, é a Embaixada do Canadá. A Embaixada do Brasil fica logo atrás. Aqui o Chafariz, a Câmara do Leão, que sempre tem eventos aqui no final de semana. São as bandeiras representando cada país. Aí esse ônus aqui é um dos poucos ainda que continua rodando, que é desse modelo velho. Já mudaram todos. A entrada dele é por trás aqui. É lá que eu não entro aqui atrás. Vê que esse carro aqui, o pessoal aqui é muito descarado. Esse carro aqui, por exemplo, parou, tá parado na contramão aqui. Ou seja, os carros estão vindo de lá, mas não tem nada a ver. O doutor está ali dentro, olha. Aqui é no Brasil, está uma encarcada. E aqui também o engraçado é os pontos de ônibus, eles estão ao contrário. Ou seja, olha, o lugar que o assento dele é por dentro. Ou seja, não é em frente ao lugar que o ônibus vai parar. É o contrário. Aqui é a bandeira do Texas. Aqui é a embaixada do Texas. Aqui é uma camada do Texas. E ali em cima, no final, lá em cima, é Piccadilly, é onde é que tá aquela tela grande da Sanyo, tem um monte de propaganda lá redonda, la Sanyo, um monte de chá, esse aqui, eu vou entrar por aqui. Aqui é Sport Café, que é bastante conhecido esse lugar aqui, um barzinho legal. Aqui são teatros, são teatros da Rainha, esse aqui é um, esse aqui é outro. Aqui pra frente agora é só teatro, é puro teatro. Bom, quase na hora de parar que não tem mais espaço no cartão. Tem uma posição aqui, ali em cima, justamente, é aonde é que o ônibus tá entrando, lá em cima, lá, como é que eu vou ali? Logo na esquina ali é a pizzaria onde trabalha o Irônico. E aqui embaixo, nessa rua, é esse prédio da direita lá embaixo. O prédio da direita lá embaixo é o prédio onde eu trabalho, é onde eu tô indo agora. Bom, não sei se foi o suficiente, bom, com certeza estarei mostrando mais aí. Bom, aqui já não tem mais espaço na memória, já está cheio.